Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui com vocês, meu nome é o meu irmão Simex Costa Tô começando mais um vídeo aqui com vocês de Fifari E galera, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha todos os meus vídeos com todos os seus amigos E bora, começa a partir daqui Entendeu aí? Foi galera, entendeu aí? Foi galera, entendeu galera? Então o estúdiozão aqui tá massa galera, o estúdiozão aqui tá massa O estúdio aqui rapaziada Agora por favor, dê a minha bolacha Bora galera Rapaziada, já vi um cara ali rapaziada, já vi um cara rapaziada Ó rapaziada, quase que eu estou lá os caras rapaziada, não tem que ver o problema de mim Já vi por aqui ó rapaziada Sai o problema aqui ó Vai juntar a mão na rede boa Vai juntar a mão na rede boa Ó Você leva um capinho na rede boa Leva um capinho na rede boa Ó galera Ele tem bagulho, eu vou pegar com sucesso Dá pra ver só A bala sem dor Agora eu vou atirar a bala sem dor Eita rapaziada Corta, corta Corta essa parte Corta não Corta não Corta não O estúdio O estúdio O estúdio O estúdio agora galera Agora é tão bom viu galera O estúdio agora é tão bom viu O estúdio agora aqui no meu canal Agora é tão bom meu filho A qualidade a galera Sempre você vai poder aumentar a qualidade Pra aquela ficar mais boa galera Você sempre manda aumentar a qualidade Pra aquela ficar mais boa galera Eita baseada Abei Adeal É A A A A A A Ver A A Leve o capinha de boa Aqui a galerada é tudo boa, galera A galerada é toda boa Galera, eu vou dar um pause aqui, viu galera Eu volto já Voltei, galera A galerada é toda boa 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 Quem é que fala pra me abaixar? A galerada é toda boa 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 É só assim, entendeu? A galerada é toda boa 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 Rapazenda é toda boa A galerada é toda boa Vai, vai, tista, vai, vai, vai Galera, eu não sei quanto eu deitei, galera, de Snipe Mas eu deitei, viu, galera Eu acertei, galera, eu acertei Ele é o pobrezinho, galera, aquele ele é o pobrezinho Tá chorando pra mamãezinha Vai, vai, toma E ela vai tomar E ela vai tomar Vai, vai, vai E ela hoje vai pagar Olha o tamanho da arma, doido Precisa, precisa, já, geral Precisa Precisa Precisa, vai, precisa Olha o Precisa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.